Aulas do município foram retomadas, né? Volta às aulas lá em Giparaná. Cerca de quantos alunos voltaram às aulas hoje? Ô Nátaly, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Dilson. Pois é, 7 mil alunos retornaram às aulas lá no município de Giparaná. A abertura oficial aconteceu ali na escola municipal Jandinei Sela, e contou com a participação aí de autoridades, professores e também pais de alunos. Lá também, Dilson, durante o evento houve a entrega de notebooks para os professores. E segundo a secretária municipal de educação, os eletrônicos devem ser usados pelos profissionais dentro da sala de aula. Outro ponto importante que aconteceu ali no município de Giparaná, Dilson, é que a prefeitura disponibilizou 75 ônibus para fazer o transporte ali dos alunos até as escolas de Giparaná nesse ano de 2023. Os veículos irão atender pelo menos 54 áreas rurais e levar quase 1.200 alunos todos os dias até as escolas. E nessa segunda-feira, a Ana Mari Vizelli, que é a secretária da CEMED, ela reiterou que quem precisa desse transporte e ainda não conseguiu, é necessário ir até a secretaria ou na diretoria de cada escola e formalizar o pedido. Então, são essas as informações aí. As aulas começaram na segunda-feira. Quem precisa do transporte público, que é fornecido aí para essas regiões ali rurais do município, deve ir até a CEMED ou até mesmo na diretoria da escola em que o filho está matriculado e solicitar esse pedido aí para que o aluno chegue com segurança e vá para casa também com segurança nas aulas. Eu volto com você no estúdio. Que ótimo, muito bom. Você, no bloco anterior, falou justamente sobre o aterro sanitário em Jaru. Boa notícia para os munícipes de Paraná. Retomando também as aulas e essa boa notícia de ferramentas tecnológicas para melhorar, para dar mais condição para os professores e ainda mais, o investimento no transporte. Então, agora a gente fica de olho, fica atento, a comunidade também entenda que nós somos aliados para estar cobrando ali constantemente dos gestores. Um grande abraço a você e até a próxima, Nathalie. Fala, mulher. Tchau. Tchau, Edilson. Tchau. Agora acabou, hein. Beijo. Te amo. Tchau. É que ela é orientada lá no ponto. Tá bom, mulher. Acabou o tempo. Eu sei que o que tem. Não, é que as mulheres têm sempre mais espaço do que os homens, tá?